E aí pessoal, tudo bem? Muitos de vocês pediram pra eu jogar PUBG E aí eu não tava muito afim de jogar PUBG, então eu falei, que jogo essa pessoa é de PUBG? E aí eu decidi fazer então 3 vídeos treinando no Free Fire Que muita gente pediu, e tem zumbis me atacando no Free Fire Eu não sei o que tá acontecendo, morre zumbi, morre zumbi Eu acho que é por causa do Halloween Enfim, eu escolhi voltar aqui pro Free Fire Falei, mano, vou fazer 3 videozinhos pra galera de treino Vou deixar a playlist na descrição, por quê? Vai dar 2019, todo mundo já é pro play no Free Fire E eu estou aprendendo a jogar Então eu quero que vocês vejam comigo nessa jornada Me deem dicas nos comentários Manda pra aquele seu amigo que fala Pra mim, velho, é como se fosse um jogo novo Eu joguei 6 meses atrás, o avião agora tem caveira No meu tempo o avião não tinha nem textura E agora tem caveira e fogo Então assim, tá tudo muito louco e tudo muito novo pra mim também Então vamos juntos nessa aventura chamada Free Fire, certo? Vamos tentar juntos aprender a jogar aí Eu não sou bom, vocês estão ligados nisso Mas a gente vai juntos aprender, tá bom? Conto com vocês, deixa o seu like se você gostou da ideia Vai ser uma minissérie aqui no canal Três Free Firezinhos Três vídeos treinando E um vídeo de Ranked E vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Espero que vocês gostem E vambora, vamos já cair aqui nesse galpão Ih, já sei que aqui já vai ser treta, moleque Aqui o bagulho vai ser treta Você tem dúvida que vai ser treta, mano? Vai ser muito treta E eu já caí numa arma aqui Porque a gente é como Tropeiro de Free Firezinhos E eu não errei só, meu irmão Pega aqui Ih, mas é uma escopeta Escopeta Eu não preciso mais jogar de Free Firezinhos Beleza, matei o primeiro moço Ele deu muito mole, né? Tem outro trocando tiro ali Eu queria evitar conflitos Porque eu tô sem cura, né? Mas às vezes é assim que eu vou achar cura Eu vou ter que lutar Achei você, rapaz Tem mais trocação lá Mas eu vou pegar esse cara Que tava atirando em mim aqui Porque ele tendo a ser esperto, jovens Ele tentou Mas ele não conseguiu Porque eu já voltei pro player Pro Free Firezinhos Ai, meu Deus do céu Tô levando tiro Corre Mano, eu tô muito cercado, velho Eu preciso me movimentar Calma Meu amigo Peguei a altura Peguei a altura Porque eu tô ligado Que fica mais difícil de vida Ai, cara Eu tô muito lascado, velho Eu tô com 140 de vida já Ai, tem um cara ali, ó Dando mole Mano, caraca Muita gente, velho Muita gente, muita gente Te achei, maluco Vamos usar o Head & Grounds, mano Head & Grounds do bagulho Vai ser louco Tinha um cara por ali, velho Cadê ele? Ou eu vou lutear Aquele cadáver morto dali? Eu vou pegar esse cadáver morto Matei mais um, mano Estamos nervosos Vou manter a AK que tá funcionando Ai, meu Deus do céu Vambora Beleza Beleza Conseguimos lutear Dois malucos aqui Cadê o outro que eu tinha matado? Mano Vocês tem noção Que eu não tenho vida, velho Ah, agora lascou Agora eu vou morrer Peguei cover Peguei cover na torre O maluco não sabe Onde eu tô, mano Eu tô full cover Eu preciso de brar pra cá Pera aqui, ó Peguei Peguei Calma Circula Meu amigo Matei mais um, velho Já caímos como? Matando seis, moleque Tamo nervosíssimo no jogo Mano, olha quanta arma maneira, velho Tá ótimo, vambora Eu só tô sem cura Velho, eu tô sem Eu tô com zero cura, irmão Mas não tem cura pelo jogo, parça Tô naquela Se eu achar cura, é nóis Se eu não achar, a gente vai se virando Tinha uns cogumelos no jogo também Como é que era aquilo? Era tipo a maçã Olha que isso, moleque Mano, muitas, muitas, muitas emoções Nessa partida de treino Já caiu como? Já caiu, velho Ou não, velho Ah, mano Mas eu tô longe da safe, velho Meu Deus, eu preciso ir embora Vamos ir embora Curra, Patife, curra Agora, mano, ter uma cura é sacanagem, né, velho Eu vou pelo meio do mato, irmão Porque eu tô ligado que no meio do mato Tem uns cogumelos Os cogumelos é o que vão ajudar, velho Meu Deus, mano, que tensão Que tensão que estou vivendo Estou muito nervoser Tem um loot ali Ah, que loot eu já peguei, né? Ou será que é daquele... Acho que é daquele primeiro cara que eu matei aquele loot, não é? É, ué Quer ver que é esse o cara que vai me dar um medkit lindo? Ou será que não? Talvez não seja Talvez não seja Não é, meus queridos Não é aqui que eu vou achar o meu loot Tem um airdrops Tem um airdrops Olha ali, ó Será que ele será um medkit? Parece que eu não sei, jovens Eu não sei, jovens É, não é Não, capa 3, me... Eu vou lootear, né? Agora eu posso ir embora Mano, 90 de vida, velho Eu não acho cura Mano, eu lembro que tinha os medkits, velho Era só pegar o medkit ali, ó Tá o símbolo do medkit aqui em cima de mim, aqui, ó Uh, só pode ser isso Ó, acho que eu achei um cogumelos Eu vi um cogumelos ali Eita, nós Pior que, mano Eu vou ter que passar pelo drone Esse drone é aquele que me mostra no mapa, né, velho Aqui, ó, o cogumelos É isso que eu queria Cogumelos, eu lembro que ele me cura, não é? Boa, ele vai curar Ah, ele vai curar quase 100 de vida Ele fica curando com o tempo Gradativo Eu lembro disso Eu tenho memória, amigão Que é pro-play de Free Fire Nem voltei e já sou pro-play Agora se tiver algum novo método pra curar Aí eu não tô sabendo Aí eu não fui informado dessa alteração no jogo Tem alguns itens aqui Ah, não vou conseguir, mano Será que eu vou tomar choque no rabo Se eu arriscar vir aqui? Eu vou pelo menos nessa primeira Ali, ó Um negocinho ali, ó Um negocinho, moleque Beleza, pegamos Vamos embora Ah, mano, eu não vou nem rodar Não, eu vou rodar assim Sabe por quê? Porque senão eu vou guardar esse negócio aí E vou morrer Não faz sentido, né Guardar medkit A chance de eu ganhar na minha primeira partida É muito baixa, irmão Ah, mano Tem um monte de armas Mas eu não quero nenhuma Eu gostei das minhas armas Por enquanto A minha K-47 é a melhor arma Que eu já vi nesse jogo, mano Também não quero nada aqui, não Que eu tô com uma machete Vambora, crã Quem confia no patifinho Dá um gritinho Esse silêncio foi porque Ninguém confiou no patifinho Mas, mano, confia, velho Ó, eu matei seis Tem treze vivos É só a gente continuar jogando Do jeito que a gente tá jogando, irmão Não tem grandes segredos Na verdade, eu posso jogar Até um pouco mais safe, né, velho Por que eu tô meio na louco? Ó, sobrou quarenta e nove De cogumelos ainda Fiz muito barulho Cadê ele? Airdrops Ó, tem um cara na janelinha lá, velho Esse maluco aí vai me enrolar, hein, mano Será que ele vai ver eu me rastejando? Pera, a verdade é que eu estou 100% estratégias aqui, mano Dois mil anos depois Eu vi aquele cara por aqui, mano Aquele cara lá que eu tô perseguindo Eita, tem outro aqui, ó Será que ele me viu? Putz, não é possível Que eu não matei esse cara, velho Opa Falta comendo É por ali É perto do airdrops É bem perto de mim, velho É bem perto de mim, velho Uh, boa garoto Matamos outro cara, moleque Eu tô muito gordo no joguinho Deixa eu lootear ele Vamos ver o que ele tem Boa crã Achei o meu Achei o meu medkit, jovens Meu Deus Vamos cortar Vamos correr Vamos correr Nossa, que alívio, irmão Perto Um cara atrás de mim ali Eu tô um pouco preocupado Mas tudo bem Vamos avançar Eu vi barulho por aqui, velho Mas eu não vou Eu não vou arriscar, não Eu vou só ir embora Tem brigas, meus amigos Que não vale a pena De comprar, não Ih, eu tô com medo De descer isso aqui, velho Será que eu vou escorregar? Ai Não consegui Boa O que é aquela? Ah, é a abóbora, né, velho Do Halloween As abóboras penduradas Nas árvores Ih, que coisa feia, irmão O que é isso aqui? Caraca, colete A prova de bala treta Ah, eu consertei os meus equipamentos É isso? Será que aquilo ali é isso? Não sei Eu sei que agora eu tô correndo No aberto aqui Que é desesperador Porque o choque está na minha nádega O choque vai pegar no meu bumbum Corre, badivinho Que o choque tá chegando, moleque Ah Ih, tô salvo Fechou no meio Ali, ali, tem um cara ali, ó Ganhei Moleque Primeiro vídeo de três Chegando no Free Fire Chegamos ganhando, jovens Ó, se você quer mais Free Fire Taca o dedo nesse like Dê uma playlist aí em cima Pra ter mais e mais episódios Tamo junto Muito obrigado Um beijo Uh E tchau Booyah